Boa noite a todos e todas, meu nome é Gustavo Fontes, eu sou professor de contrabaixo de música de câmara da MSP Tom Jobim, a Escola de Música do Estado de São Paulo, e sou hoje o professor responsável pelo concerto, e vou dizer algumas poucas palavras sobre o concerto, mas o concerto ocorre no âmbito, no contexto, do primeiro festival de cordas sinfônicas da MSP Tom Jobim, nós teremos mais um festival com outro tema esse ano, no segundo semestre, e mais dois semestres, desculpa, no ano que vem, também sobre dois outros temas gerais, e então, bianualmente, o festival dedicado às cordas sinfônicas deve repetir-se a partir de agora. É um prazer imenso tê-los aqui, eu queria, antes de chamar o primeiro grupo, dizer a todos que estão inscritos formalmente no festival, que procurem, ao término do concerto, a organização, para registrarem formalmente a presença de vocês, e então obterem os seus certificados formais de participação no festival. Tá joia? Então, os grupos vão se apresentar a si mesmos, e vão também falar um pouquinho sobre as peças que vão tocar. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, tenham todos um ótimo concerto, e fiquemos, então, com o primeiro grupo. Muito obrigado por terem vindo. Aplausos. 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 E nós vamos tocar para vocês o primeiro e o segundo movimentos do quarteto nº 6, em Fá Menor de Mendelsso. E vou ser bem breve na história do quarteto. Foi o último quarteto que ele escreveu da vida dele, antes dele falecer. E no meio do quarteto vocês vão ver alguns pulsos, assim, que eram dos ataques cardíacos que ele estava tendo antes de morrer. E é um quarteto... Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Som, som testando. Olá, boa noite. Meu nome é Vinícius Eliezer. No primeiro violino a gente tem a Verônica Lopes, que é maravilhosa. No segundo violino a gente tem a Dayane Namin. Namin, desculpa. Na viola a gente tem o Israel Reis Almeida. E no contrabaixo o David Moraes. A gente vai começar tocando Clóvis Pereira. Ele foi um compositor nordestino, fez parte do movimento armorial. A gente vai tocar as três peças nordestinas. A primeira é No Reino da Pedra Verde, que é um baião. A segunda é um aboio, que é um canto dos boiadeiros, é um canto sem palavras. E a gente estava até conversando lá atrás que esse canto é próprio de cada boiadeiro. Então, cada rebanho reconhece o canto do seu boiadeiro. E é uma coisa bem íntima, uma relação entre o animal e o boiadeiro. E o terceiro movimento é o galope, que é um galope. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, é isso. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL